O que a gente vai usar é o discord tá, simplesmente o app que muita gente usa pra falar, é o discord que eu vou usar hoje pra pegar os pokémon 100% de IV Vou mostrar pra vocês hoje, bora pro vídeo Bom, se você não tem discord, se eu baixar discord, se tem pra pc e pra celular, tá, tanto faz E daí você vai entrar no link que tá na descrição e vai entrar no servidor que tá na descrição também, tá Só você entrar, você vai dar de cara com esse servidor aqui, tá, é o cooldown club É o servidor, tá, que ajuda em muitas coisas de pokémon go, tá Mostra a coordenada, é, mostra um monte de coisa aqui de pokémon go, tá É um, o meu negócio é que é inglês, inglês, é inglês, tá, é o único problema Mas tem um servidor parecido com esse, tá, só não tem essa função porque é paga É o meu servidor discord, tá, que também tá na descrição, servidor do govatron, tá, pessoal conversa aqui de pokémon go, pessoal fala de um monte de coisa, tá Só você entrar aqui no servidor da descrição, baixar também, baixar não, entrar e é tranquilo Mas esse aqui tem uma função específica, você descer lá no último chat, aqui, o último chat, pokesurge Olha que legal esse bot, esse bot aqui é um bot de, chamado Professor Oak, ele é pago, tá, eu queria colocar aí no meu, mas não dá, ele é pago Eu não vou pagar pra isso, sendo que tem esse aqui O que você faz é o seguinte, é só você colocar, escrever exatamente isso aqui, ó Pokesurge, colocar o pokémon que você quiser, tá, qualquer pokémon que você quiser achar Que tem essa função de IV, só colocar, por exemplo, vamos achar aqui um, um Moshawatt, sei lá, um Moshawatt com o pokémon adorado Coloca, Moshawatt, IV sem, tacou-lhe, ai, coloquei essa barra aqui, que saco, calma Moshawatt não tem nenhum com sem IV, olha que incrível, calma, vamos achar outro então Sei lá, será que tem Charmander, eu gosto do Charmander Tem o Charmander aqui, pega as coordenadas, tá, e tá, que é o seu fake GPS Por exemplo, você pode usar o PJ Sharpe, pode usar o do iPhone aqui Como eu tô com o do iPhone ativado no momento, eu vou usar o do iPhone que eu vou mostrar pra vocês Só um segundo É só colocar esse aqui no seu fake GPS e pronto Esse Charmander aqui é um 100% de IV, tá É a coisa mais útil, e é basicamente isso Tem mais coisa que eu posso trazer funções com o pet desse servidor, se vocês quiserem Só comentar aí E é isso, tem de vários pokémons, tá, tipo, pode ser Mas não vai tentar achar também, tipo, sei lá, Dragonite Você não vai achar um Dragonite que você precisa de aí vir, né, pelo amor Não vai, não vai ter Talvez tenha Dratini, vamos ver Aqui tem um tempinho aqui, pronto Dratini também não tem, enfim É difícil, tem um pouco com os limitados, mas é basicamente isso Mas, bom, galera, esse vídeo foi lançado, se você gostaram, deixa o like aqui embaixo Se inscreve no meu canal E é isso, olha, eu falei, fui, tchau